Sejam bem-vindos ao Bill Motoka Podcast, uma nova maneira de falar de motos e CB250 pode chegar para ficar abaixo de CB350 Hines lá na Índia. A menina dos olhos da Honda lá na Índia nesse momento é a nova CB350 Hines, moto que chegou para incomodar o crescimento da Royal Enfield por lá. E com imagens de patentes que vazaram há pouco tempo atrás, muitos comentários começaram a surgir. Inclusive já comentamos um pouquinho a respeito dessa patente há algum tempo atrás aqui no canal. E hoje voltamos aí com essa nova teoria de que a moto poderia ser ainda uma CB250 Hines. Pela patente nota-se um visual mais clássico, inspirado na irmã mais velha, a CB400 Super 4. Lembra também a patente da Twister, moto que é vendida até hoje aqui no mercado brasileiro. Dá para ver ali pela patente linhas arredondadas, o monoshoque na traseira, realmente tem inspiração na CB400, inspiração na CB Twister. Vemos ali um banco inteiriço em dois níveis. Será que essa moto poderia se transformar em uma CB250 Hines com visual ainda mais clássico? Ou será que virá realmente uma mini CB400, uma CB250 com visual parecido com a irmã mais velha? Teorias é o que não faltam nesse momento. Aparentemente o desenvolvimento da moto está nos estágios iniciais e a gente vê realmente uma patente bem detalhada, mas as informações disponíveis no momento são muito poucas. A primeira geração da CB250 saiu na década de 70 e em 2003 a CBF250 apareceu, moto é vendida até hoje. Teve aí algumas alterações durante os anos. As motos da Honda começam em CB125R e vão até CB1000RR. Realmente são muitas motos e felizes os países que contam com o card completo, né? Torcemos ainda pela chegada de CB300R aqui no Brasil. Alguns concessionários afirmam que a moto ainda está nos planos. Logicamente planos aí muito bagunçados, muito atrasados com a chegada da pandemia global. E voltando a falar em CB250, essa moto parece ser uma grande opção, uma opção muito atraente lá na Índia, já que a queridinha CBR250R foi descontinuada por lá no início do ano. Atualmente a linha premium da Honda começa com a CB350 Hines. E essa nova CB250, ela poderia ser aí uma moto de entrada da Honda. Agora uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, é a respeito da motorização. Se uma CB350, ela tem aí 20 cavalos, praticamente uma potência de twister, quanto de potência teria essa CB250 chegando por lá? Qual seria o motor? Qual seria a motorização? Se for aí um motor de twister, já bate a potência da CB350 Hines? Um motor 160 um pouco melhorado? Um motor 190 melhorado? De repente um motor que é utilizado na Hornet 2.0? Porém moto com visual mais clássico. De repente a nova CB250 chegaria ali na faixa dos seus 17 cavalos de potência. Teorias existem muitas, agora nos resta aguardar mais um pouco para saber aí quais serão realmente os planos da Honda para a nova CB250. Se vem no estilo Super 4? Se vem no estilo Hines? Por enquanto temos aqui a patente, as teorias de alguns blogs indianos, a minha teoria no meio disso tudo. E vamos aguardar. Falar de moto é sempre bom, né? E aqui no podcast é o lugar ideal para a gente falar de moto o tempo todo. Me sigam lá no Spotify. E se você está acompanhando pelo YouTube, faça a sua inscrição. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã ou ainda durante o dia, quando rola uma novidade. Um oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.